O Tchata no Cachuchu Eu vou saltar, se vou, se vou, mesmo se o trem não parar E você pega o trem na pêncil, van e station, as três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Toma um cafezinho e tira uma pestana E come um ramenegues lá em Carolina Pro americano, treba, reto de bar Mas para o brasileiro, está querendo sambar Pois o maquinista pode ser sambista Oh Tchata no cadere ouá Vão encontrar com certão quem que lá me espera na estação Um certo alguém Aí os do golfo me fez, pois tem cara de sponsor tracer Quero chegar, pois sei que lá vai ser pra lá de bom E você pega o trem na pêncil, van e station Umas três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capitã Toma um cafezinho e tira uma pestana E come o raimenex lá em Carolina Pro americano, treva rei toda bar Mas para o brasileiro, está querendo sambar Pois o maquinista pode ser sambista Ou o idiota no cadere ou a Vou encontrar, conserta alguém que lá me espera Na estação, conserta alguém Aí o que o company fez, pois tem cara de sponsor 3 Quero chegar, pois sei que lá vai ser pra lá de bom Sou o tchata nunca tchutu, anto tchutu, anto tchutu me rama O tchata nunca, tchata nunca, tchata nunca, tchata O tchata nunca, tchata nunca, tchata nunca, tchitche O tchata nunca, tchata, tchata O tchata nunca, tchitche A tchata, a tchata, tchata Ah, 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 cho-choo!